A proposta é de que fosse uma peça viva. O Vitória 360 Graus, ele inova no nascimento, porque ele não nasceu como um estalo de uma mente criativa, nasceu num grupo de assado, e eu acho isso muito inovador. Eu fui convidado para participar desse grupo de empresários, de jovens empresários, e aí a gente discute mobilidade, empreendedorismo, uma pauta positiva. Num post, alguém falou, poxa, todas as cidades têm um letreiro. E a gente começou a discutir sobre a importância desse aparelho para o turismo. Eu queria fazer algo que as pessoas se dessem ao trabalho de ir lá vê-lo. Um elemento arquitetônico, faz parte da cidade agora, porque inovação não tem que ser cara, inovação não tem que necessariamente ser complexa. Então a gente consegue inovar com o que a gente tem na mão. Tem que ser mais criatividade do que qualquer outra coisa. Esse monumento, ele está sendo chamado de um presente para a vitória. Não tem um real de dinheiro público investido. Outros players acreditaram no projeto, investiram no projeto e ofereceram isso para a cidade. A gente inaugura em um tempo onde a relação entre a iniciativa privada e a pública se torna mais íntima. E com um único intuito, oferecer algo bom, de qualidade, para o povo da cidade. O monumento Vitória 360 graus é uma ideia genial do artista Capixaba Zota Coelho, que pensou um monumento que saísse daquele espaço do letreiro, como a gente vê nas principais cidades do mundo. Um modelo em que você só lê Vitória de um ponto, mas explora, andando, passando ao redor, com curvas lindas. Já foi apropriado pela cidade, já virou cartão postal, e é o local de você fotografar em Vitória e mostrar seu amor pela cidade. E é o local de você fotografar em Vitória e mostrar seu amor pela cidade.